Como é que é pessoal? Desculpem o mega atraso super hiper ultra com este vídeo Mas só tive tempo para o fazer agora mesmo Isto deve-se ao facto de eu ter mesmo uma vida verdadeira Portanto, o dia às vezes não conseguia fazer um vídeo por semana como gostaria Mas aviante, antes de irmos jogar com o Bayern Vou só fazer aqui uma cena Porque pelo que vi, o Rafa Egan da máquina no FIFA E já pus ali para pesquisar os jogadores do Braga Como puderam ver E eu vou precisar de um extremo, obrigatoriamente, para a próxima época Por isso vou tentar já perguntar quanto querem por ele Não sei se vou conseguir fazer proposta porque não há mercado agora Acho que não dá Mas pá, já que tem algum dinheiro Pode ser que tenha sorte no final da época Não sei, vamos ver Não custa nada tentar E parece que o rapaz não está interessado em juntar-se à minha equipa É só até eu fazer uma proposta, mas está-se bem E atenção que o futuro balador maneiro voltou ao tipo Vamos lá partir os alemães ao meio agora Vamos ter que jogar com a melhor equipa Tenho aqui alguns jogadores cansados Mas vai mesmo ter que ser E está na hora, bora lá Uou, que saudades de jogar num estádio real É que este estádio existe mesmo Não estou a brincar, este estádio existe E tipo, está igual Nunca percebi o que é que aparece o nome destes dois Em vez de aparecer o meu Pá, eu é que estou a comentar o jogo, não são eles Olha o bisonte Bora lá, bora lá, bora lá Isso, isso, chuta Ah, estou a brincar Mas isto aqui o truque é defender bem O truque é defender bem Se conseguirmos defender bem Temos que... Oh meu Deus, o que é isto? Ih, Patrício, defendo Mas... Ah, pá, então mas... Ah, começamos bem Começamos bem E já levado na pau aos 3 minutos de jogo O gajo nem a festeja muito Devem pensar que vão dar 12 Como da última vez Sério, se eu fosse o Paulo Bento Bora lá, pá, muito cedo no jogo Não podemos perder a concentração Bora lá, equipa Bora lá, equipa Bora lá já para o ataque Bora já intimidá-los Vamos lá intimidá-los João Mário João Mário João Mário Mitrovic Mitrovic Ai, que defesa Canto da maneira curta Ele xarau E ele xarau E para... Gol 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 Quem foi ele? Foi o congolo Congolo marca um golo Uma coisa que eu tenho notado neste FIFA É que muitos remates daquela posição dão um golo Muito demasiados Acho que está um bocado Pá, não sei se é dos guarda-redes É o quê Mas já está um bocado mal feito Bem, o que interessa é que está um a um Já estou em vantagem na iluminatória Está bem que eu sei que é muito cedo Mas, pá, reagimos muito bem ao golo É para continuar Bora lá, bora lá, bora lá Cuidado aqui, pá Cuidado aqui Controladíssimo Vamos lá, amigo Vamos lá, amigo Tu tens de correr mais Tens de correr mais que estes Meu Deus, que corte Foi completamente secado Bora Bora João Mário João Mário João Mário Isso Isso Isso, estava controladíssimo Estava controladíssimo Pá, pese gás Isso Isso, olha ali ao fundo Olha ali ao fundo Isso E Jefferson Jefferson Isso Jefferson Vai Jefferson Vai Jefferson Vai Jefferson Vai marcar golo, Jefferson Vamos lá para mais um contra-ataque Isso mesmo Isso mesmo, João Mário João Mário Mitrovic 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 Olha ali o João Mário Ah Pouco, eu não consegui Mas recupera a bola Recupera a bola, vai Isso Seguramente Tuna Bem, bem, bem Bem recuperado Não deixa passar Não deixa passar Que está quase a acabar a primeira parte Isso Grande, grande roubo de bola Grande roubo de bola Vamos, vamos lá para o golo Vamos lá para o golo Vamos lá para o golo Nani, 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 nani Nani, nani Mitrovic Mitrovic Intervalo Intervalo Bom jogo, bom jogo até agora Pá, retirando aquele Aquele Golo ao inicio Estou a defender bem Estou a conseguir aguentá-los E até estou a conseguir criar algum perigo Nas jogadas Este tipo de contra-ataques E assim, pá Vamos manter isto até ao fim Não está a ser tão difícil Como eu pensava Talvez como eu tenho Jogado mais online agora Contra o Contra a PS Fica mais fácil Não sei Mas calma Atenção que não está nada a ganho Estou só a fazer um comentário E falta Falta onde? É E Patrícia Agarra o livro Patrícia Agarra Não, nem foi preciso Nem foi preciso E isso Ui, Paulo Oliveira Muito bem Paulo Oliveira Paulo Oliveira A iniciar a jogada Que passe Que pá Não está Pois, fora de jogo Logo vi O gajo estava a correr Para a direção errada Fora de jogo Mas deve ter sido mesmo Por Estão a gozar comigo Por um pintelho De uma velha Tira Isso Isso mesmo Isso mesmo Não estamos a deixá-lo jogar Estamos a conseguir roubar Isso Mitrovic Mitrovic Oh meu Deus Mitrovic Sai de lá Mitrovic Sai de lá Mitrovic Toma caralho Corre mais Corre mais Para perder mais tempo Isso Bem Mas ganda correria Aqui do Mitrovic Porra Estou a ganhar na Alemanha Grande jogo até Agora Vamos lá continuar Assim a equipa Vamos continuar Assim a equipa Estamos a jogar Espetacularmente bem Isso William William Mitrovic Muito lento Muito lento Muito lento E agora estou aqui A permitir Uma jogada perigosa O Bayern Mas eles oferecem Uma bola Nem é preciso Nem preciso De fazer nada Eles charau Isso Isso Segunda desmarcação Mas o passo é Com muita força E o Neuer Não deixa escapar Sai o Paulo Oliveira E o João Mário Entre o Tillmans E o Maurício É mesmo só pelo cansaço Não é por mais nada Tenho que fazer aqui Uma gestão Para não os reventar Todos neste jogo Ele estava bem no topo Nani Estou a ir a nariz Ah Pouco forcinho Pouco forcinho Pouco forcinho Jami Alonso Hummm Estes morrendo? Ui Ui Olha o tiki-taka Mas Controladíssima Não deixa Não deixa jogar Não deixa jogar Não deixa jogar Tira 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 Não Tira Não É agora Não Acorda Isso Isso mesmo Tillmans Sai daí Sai daí Tira Pá Nem ventes Nem ventes Tira Tira Não Não E agora Também não Vai Em cima deles Em cima deles Isso Isso William 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 Mitrovic Mitrovic Oh Trupo Passo errado Não estou a conseguir ter a bola Estou a ser Tipo Completamente massacrado Mas não posso de bola só Porque de resto No que interessa Estou a ganhar Olha Bom passo este agora Ryan Gold Arma secreta Vai entrar Sainani Vou pôr o Ryan Gold Vamo lá ver como é que corre O gajo Corre rápido Vamo lá ver como é que corre Perceberam Lançamento para Ryan Gold Ryan Gold Olha ali Passa ali Pó Isso É o Tillmans É o Tillmans Que também entrou há pouco tempo Tillmans Cruzamento Cruzamento Ui Estavam lá tantos Do Sporting na área E não consigo cruzar para nenhum Incrível Concentração Se eu consegui ganhar este jogo É espetacular Atenção Estava com medo que ele passasse Rematou Foi mais fácil Este livro Vai ser provavelmente A última jogada do jogo Vamos lá considerar Isso Bem Bem tirado Bem tirado Aí podemos partir ali para o contra-ataque Isso mesmo Isso mesmo Olha para o golo Golo Lá está ele Oh meu Deus Oh meu Deus O gajo acabou de entrar Está fusquíssimo Já está isolado Vai ser golo Vai ser golo Já está 3 a 1 Que resultado Tipo Brutal Isto está a correr muito melhor Do que eu achava Que ia correr Principalmente depois daquele golo Logo aos 2 minutos Mas a equipa respondeu muito bem E estamos muito bem encaminhados Para chegar às meias finais Grande jogo Grande jogo Principalmente a defender Conseguimos estar muito concentrados E acabou Acabou 3 a 1 Portanto Significa que só se perdermos Por 3 a 0 É que somos eliminados Não está nada a ganhar Eu sei Mas Está muito bem Em caminhar Posso de bola 56-44 Pensei que tivesse sido pior Por acaso E Arsenal ganha 2-0 ao Chelsea Vamos fazer algumas alterações Porque os titulares Ficaram muito cansados Do jogo com o Bayern Não muitas Mas algumas Tem que ser E vamos jogar com passos agora Para o campeonato Bola perdida ali Estupidamente Grande passo De calcanhar Grande passo E é o Ollison O Ollison está aqui Grande cruzamento Porque o acessamento é o golo O golo O Ollison fez uma assistência Contra mim William Bem Bem E mesmo ali no limite Tillmans Tillmans Estou Que grande petardo Para o fundo das redes Praticamente na jogada seguinte Tillmans Olha ali a esmargação Isso Bom passo Bom passo Rubio para o meio Rubio vai para o meio Isso Já o partiste todo E já está Já está 2-1 reviravolta Em 4 minutos Golo para Tillmans Tillmans outra vez Isso Bem Bem jogado Bem jogado Bem jogado Bem jogado No golo Isto agora entra tudo Em 6 ou 7 minutos Marca 3 golos Assim de repente 2 do Tillmans O Mário Bem João Mário a recuperar a bola Isso Para Rubio Vamos para o quarto Rubio Vamos para o quarto Isso 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 Mesmo Já está Já está 4-1 O jogo parecia complicado Mas a gente conseguiu Dar bem a volta Epá Oh Oba Epá Não vale Tardes meu Eu Eu Já lá Pressioná-los Isso 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 Vamos ao quinto ainda Vamos ao quinto ainda Tillmans Patric Ah Não I I I Passa de Ferreira Nota Que Passa de Ferreira I Bom passo Bom passo Patricio Boa 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 Fiz duas trocas ao intervalo Sai William e El-Sharawi Entra Mitrovic e Mané Vou jogar a segunda parte Com Mané e Rubio a extremos E Mitrovic na frente É uma tática um bocado estranha Mas caga É para poupar alguns Para o próximo jogo Este Este jogo está a 4-1 Acredito que vou conseguir ganhar Portanto Já Acho que é o melhor Oi Epa Teríssimo Mitrovic O que é que ele vai fazer Mano E olha o Tillmans Olha o Tillman Ai Graças Bem bem Aqui para Mitrovic Isso Isso Mitrovic Isso Vamos para o meio Vamos para o meio Bem bem A passar Bem a passar Vai ser gol Vai ser gol Não vai nada Ainda vamos aqui insistir Avento E Não 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 é bom Passo para Ryan Gold Não é para Ryan Gold Já entrou na área Remato Grande gol Grande tiro O ideal é pequenino Mas corre e tem força Lá vai o Mitrovic Outra vez Mitrovic Grande defesa Grande defesa Grande defesa E o Mitrovic morreu Bora Rubio Ui Melhor Remato De sempre Pronto Missão cumprida E viram ali Passo de Ferreira Com 60% de posse de bola Tiveram mais posse de bola Do que o Bayern Mas é normal Eu tenho sempre menos posse de bola Mas vou ter que fazer aqui Algumas mudanças Para ter um plantel Assim curtinho Dá nisto Mas Tem que ser Pronto Vá Bora lá Acabar com eles de vez E voltamos ao Wild State E um maloque esta merda É isso E estás a ver O que torna a cena Muito mais dramática Olha quem é ele Melhor jogador do mundo Futuro balador Sem qualquer dúvida Oh Oh Já está com o bala Já está Oh Oh Ixi Bem Agora foi um bocado Isso O Bayern deve vir com tudo Para o ataque neste jogo Portanto Temos que defender ainda melhor E já ia ali fazendo porcaria Já ia ali fazendo porcaria Isso O William O William não me deixa passar nada Mané Mané olha ali ao xaraui Exatamente Bora Bora rapaz Era boa Era boa Era boa intensa Bora é ele Ele mas não é o ele do dead note É o ele do El xaraui Isso Mané Mané Ah porra Já devia ter passado por meio Por El xaraui Olha aqui deste lado Ah pá Que passe miserável Grande Passe Não sei quem fez o passe Mas é o Robin que tem a bola Ah então Para ele e o jogador ainda por cima Para ele e o jogador Ah Mas o corajamento não se deu assim Ah porra Ai Jesus O que é que foi aquilo Ah ao lado Sorte agora Estamos a ser muito pressionados Estamos a ser muito pressionados Também é normal que ele tenha que marcar 3 golos Não é mas Ah Oh graças Ai Corta Isso Bem 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 bora para o contra-ataque Isso Mitrovic Isso Isso Mané Mané Mostra porque é que és o melhor jogador do mundo Mané Isso Vai lá buscá-lo a Cédric Vai lá buscá-lo Isso Isso mesmo Olha para isto Olha eu ensino a como é que se faz o tiki-taka Olha Isso Olha para isto Olha para isto Volou-me tropa Eita Ai Fui bem enganado ali agora Fui ali Ui Isso outra vez Meu Deus Que papance Que papance não o deixa cruzar Não o deixa Este também não Ui meu Deus É isso Olha Uh Passou-se Passou-se da cabeça Interval Está bom Está bom 0-0 0-0 Estamos cada vez mais próximos das meias finais Os Chelsea já ganham 0 Portanto tem que marcar outro pão para estar eliminatório Mas vamos continuar assim equipa Estamos aí muito bem Isso William Muito bem aqui a recuperar a bola Bem jogado Bem jogado Bem jogado Cuidado aqui com o Robin Que ele é sempre perigoso Outro corte na atmosfera Ui Bom passo a este Mas não Farsana E olha ali Passa esta bola Passava Meu Deus Mas vamos continuar a jogada Vamos continuar a jogada Cedric Isto passo agora A ser um bocado mal Era X Simplesmente Carreguei no triângulo Mas eles nem respiram Eles têm que atirar a bola para fora Estão a ser pressionadinhos Curitíssimos por acaso Até nem então Mas bora Pogba 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 Ah pá Não me deixa cruzar Não me deixa cruzar Que eu não sei defender cruzamentos Não me deixa Não passa Não Ah por cima Dupla substituição Vamos tirar o El Sharao e o William Entre a Ryan Gold e Tillmans Para a última meia hora Confio neles Bora lá Ah pá Não passou ali Bem 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 Tillmans Tillmans olha ali Ah pá Há mau timing Porra Cuidado com este bicho Cuidado E com este também E cuidado com todos basicamente Ui Ui Bem Ah não 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 Muita sorte agora Muita sorte agora O Wayne quase fez o primeiro Outro corte falhado Meu Deus Já foram tantos Outro Porra Mas aqui também para um lado E fazendo penalti Ih Patrícia Jogada muito perigosa Jogada muito perigosa Põe lá está Eu não sei defender cruzamentos Ih agora o que é que foi isto Oh meu Deus Ih Patrícia outra vez Patrícia outra vez a salvar Isso mesmo Isso mesmo Isto não está fácil Não está fácil Porque O Wayne está a fazer muita pressão Mas também já não falta muito para o jogo acabar Bom passo Quanto mais tempo passar melhor E Mitrovic Mitrovic Bem Bem Mitrovic 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 está isolado Mitrovic está isolado Não vai ser fácil Mas vais marcar Vais marcar E golo Golo E outro frango do guarda-redes Neste jogo há muitos frangos Mas bem este golo no fundo Para o Bayern não é igual Eles têm sempre que marcar 3 golos Mas Pá olha Estamos a ganhar Bom bom Vamos gastar a última substituição Vamos tirar aqui o Pogo Vai meter o João Mário Para refrescar o make-up Para os últimos minutos Bem Nani Nani Pá olha Isso Grande desmarcação Grande desmarcação Chega Mitrovic Chega Ora Ryan Gold Agora esta fase estou a conseguir ter mais a bola Estou a conseguir ter mais a bola Os alemães estão desesperados Estão desesperados Não acreditam Oh meu Deus Que falha Estava isolado Tira 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 Ui Outra defesa com a bola Acho que Bata ali num gás Exatamente Era um jogador meu Grandes reflexos Doar Patricio Para o Bayern E Patricio agarra, Patricio agarra e já deve estar quase a acabar o jogo, já deve estar quase... Isso, Mitrovic fica com a bola e acabou, acabou, já está Sporting Clube de Futebol nas meias finais da Liga dos Campeões. Olha para a cara dele, meu. Olha o Robben todo triste. Olha, até tinha um dedo triste na camisola. Remates 5-7, pouquinhos e posse de bola 58-42. Mesmo assim o Passo de Ferreira teve mais. Que fraquinhos, que fraquinhos. E Arsenal 2-1, portanto... Pronto, exatamente, Arsenal passa. Portanto, Arsenal e Sporting. E agora falta saber a segunda mão dos outros dois jogos, acho eu. Dortmund PSG e Real Manchester City. E recebi aqui 5.9 milhões para transferências extra. Bem bom. E o Mané está ok, está bem. Agora preciso de uma opinião vossa em relação a isto. Eu tenho este dinheiro para transferências, 10 milhões à volta disso. Posso aumentar aqui um bocadinho ainda. Mas não o posso gastar agora porque o mercado está fechado. O que é que me aconselham a fazer? Gaste isto em renovações, olheiros ou vale a pena guardar para a próxima época? Eu não sei quanto é que desta parte vai passar para a próxima. Daí estar com medo de guardar e depois não ir nada. Pai, eu queria contratar o Rafa. Presumo que não seja barato. Daí a minha dúvida. E pronto, calhamos o Real. Obviamente tinha que calhar a equipa mais difícil. Pronto. Mas já é bom assim, dá mais pica. Vamos jogar com Académica, Bovista e Gil Vicente e depois Real Madrid no próximo episódio. Vou fazer estes 4 jogos. E no outro depois farei a segunda mão. E é isto pessoal. Obrigado. Comentem aí as cenas se gostaram ou não gostaram. E pronto. Até para a semana. Tchau. Tchau.